O SESI oferece várias modalidades esportivas em suas unidades de lazer para promover a qualidade de vida do colaborador da indústria. E muita gente aproveita esses espaços para realizar um outro sonho, se tornar um trabalhador atleta. Hoje, quarta-feira, acontece a abertura oficial dos Jogos Nacionais do SESI em Simões Filho, na Bahia. O SESI-MT levou uma equipe de 20 atletas para esta grande competição, com chances de trazer vários títulos para o Estado. Antes da viagem, nesta terça-feira, os atletas de várias regiões de Mato Grosso foram recepcionados pela diretoria do Sistema Fiente e participaram de um congresso técnico. Eles também receberam os uniformes e kit de materiais para a competição. Mato Grosso tem representantes em seis modalidades nos Jogos Nacionais do SESI. Futsal Feminino, a equipe Sadia Lucas do Rio Verde. Natação, equipe Milan Flex, Correios Cuiabá e BR Foods. Xadrez, equipe Correios de Sinop. Tênis de quadra, equipe Correios Cuiabá e ACM Construtora. Tênis de mesa, equipe Correios Cuiabá. Atletismo, equipe Milan Flex, Correios Cuiabá e Sadia Vazia Grande. Os atletas do SESI e Bato Grosso partiram com muitas expectativas. Alguns deles já foram para os Jogos Mundiais, mas a maioria participa pela primeira vez de uma competição nacional. Faz tempo que venho treinando, estou bastante confiante. Quero chegar lá, mostrar o meu melhor desempenho na prova dos 3.000. Quero garra e unhas e força de vontade, mas quero trazer esse primeiro lugar para o nosso estado. É a melhoria de vida, melhor relacionamento com os amigos, colegas de trabalho. É um degrau a mais para você subir na sua carreira, no local que você trabalha. É o objetivo maior. Já tenho aqui uns oito anos que venho correndo e aos poucos estou chegando lá. Quem sabe daqui para frente. Os Jogos do SESI são considerados o maior evento de classe do país. Os trabalhadores atletas se empolgam com a chance de trazer bons resultados para Mato Grosso. Muitos deles se esforçam para conciliar trabalho e treino, mas comemoram os resultados da carreira profissional obtidos através do esporte. Trabalho à noite, eu entro às oito e meia e saio às seis. É meio pesado. E assim, treino bastante, mas tem dia que estou muito cansado e não vou treinar. Mas pelo que eu treinei, minha expectativa está boa. E se Deus quiser, vai dar tudo certo, a gente vai chegar lá um dia. Eu tento conciliar os três, no caso, trabalhar, estudar e treinar. Isso é muito importante para o atleta, que ele se sente valorizado tanto pelo apoio que o SESI proporciona, quanto pela empresa, que também, no meu caso, divulga bastante, apoia, incentiva a compra de equipamentos. Isso para o atleta é muito importante, porque na correria do dia a dia, trabalhar, estudar e ter alguém para te apoiar é tudo de bom. A maioria das equipes quer agradecer o apoio das empresas e do SESI, colocando o Mato Grosso no pódio nacional. Olha, a expectativa é muito grande e, para mim, é um grande orgulho de levar o nome dos Correios, dos Correios de Sinop, a Salvador e representar a empresa, juntamente com o SESI, fora do Estado. A meta simples é ficar entre os três. Vamos ver se eu consigo. Mas o primeiro ano eu sempre utilizo para conhecer adversários. A expectativa nossa é muito grande, porque é a primeira vez que nós participamos dos Jogos das Indústrias, né? Estamos aí com o futsal feminino, estamos invictas até agora e estamos aí para finalizar o nosso objetivo, que é ganhar essa última etapa, que é os Jogos Nacionais. O SESI Mato Grosso custeia todas as despesas dos atletas nas etapas regionais e nacional. A instituição estimula as indústrias a promover a responsabilidade social através do esporte. O SESI entende que a prática esportiva, além de melhorar o condicionamento de vida saudável, ela permite que o atleta pratique esporte dentro das regras, melhore a sua sociabilidade e amplia a competição, assim como ocorre dentro da indústria. Mostrando sempre que a prática esportiva desenvolve o homem, desenvolve o cidadão, melhora o condicionamento físico e a sociabilidade dentro da empresa. E Mato Grosso já desconta nos Jogos Nacionais. As competições de tênis de quadra já começaram. E uma atleta da indústria matogrossense foi classificada para o Mundial do Trabalhador, que acontece paralelamente aos Jogos Nacionais. Se você quiser saber tudo deste grande evento e as conquistas dos trabalhadores de Mato Grosso, acesse cesimt.com.br. Nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua atenção. Voltamos amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri